E aí pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, cheio de saúde e disposição para correr atrás dos seus objetivos. Deus abençoe a vida de cada um. Estou começando aqui um vlog de produção da minha série aqui Resultado da Caixa. Quem me acompanha aqui já sabe de que se trata, mas se você está chegando agora nesse vídeo, nesse canal pela primeira vez, eu faço vídeos tipo uma série produzindo peças com material que eu deixei separadinho aqui do meu estoque. Fui lá no meu estoque, arrumei, peguei os que tinham menos quantidade nos cones ou com os cones abertos. Eu não tenho, meu estoque é pequeno. Quem conhece aqui sabe, eu tenho pouco barbante no estoque, mas isso não fica muito bagunçado se ficar assim, muito cones vazios lá, né? E atrapalha até a criatividade da gente ou a organização da gente, né? Então o que eu fiz? Eu separei, peguei todos que tinha um pouquinho, fiz bolinha, coloquei aqui, eu já tinha aqui de outras arrumações, outras bolinhas já, juntei com elas e tem esses cones aqui. Eu já tenho uns vídeos gravados aqui para trás com essa série, tá? Esse aqui eu acho que é o terceiro ou quarto, tá? Que eu gravei esse ano. Aí eu vou deixar os outros aqui na descrição, caso você queira ver as peças que eu produzi nos vídeos anteriores dessa série. Então agora eu vou começar esse vlog. Eu não sei ainda a peça que eu vou produzir, até o momento eu só produzi tapetes, tá? Desse ano, né? Nessa série desse ano eu só produzi tapetes. Esse aqui eu ainda não sei o que eu vou produzir, tô pensando em várias coisas, vamos ver o que vai sair dessa vez. Então os que eu tenho maior quantidade são esses aqui, tá? Esses dois aqui são dois brancos, porém esse branco aqui, ó, ele tá bem fininho, se eu não me engano ele é da Supremo. Ele tá um branco assim quase fio 4, por isso que ele ainda tá por aqui, que eu não tive como usar ainda, porque dificulta um pouco aqui na produção, né? Mas se eu for fazer pecinha mais delicada pra mesa, suplar, porta-copos, eu vou pegar ele. Esse aqui eu acho que é o Euro Roma, aqui é um laranja neon, que aqui não tá parecendo bem a cor dele, ele é um pouco mais quente essa cor, tá um pouco mais forte. Aqui é um cinza, um cru e ali tem várias cores, tá? Ó que legal, que colorido lindo, né? Aqui tem várias cores, várias bolinhas, inclusive tem um produto aqui que eu não sei se existe mais dele, que já tem um bom tempo que tá no meu estoque. Eu nem lembro em que que eu usei. Esse aqui, se eu não me engano, eu não sei se é soft, é alguma coisa assim da Ciclo. Ele parece uma pelúcia, não vai dar pra ver direitinho aí, mas ele parece uma pelúcia. Ele não é o peludinho não, tá? Ele é um pelinho diferente, tipo uma pelúcia mesmo ele. Ele daria pra colocar no meio de algum tapete, né? Fazer uma base. Eu não sei ainda em que que eu vou usar ele, mas ele tá aqui, deixei ele aqui nesse meio. E é tudo que eu tenho aqui pra produzir uma peça ou duas, né? Ou quantas eu consegui produzir nesse vídeo aqui. Pra esse vídeo aqui, né? Quero dizer. Se eu precisar utilizar alguma cor que não esteja aqui, eu pego no meu estoque, tá? Se precisar, se eu usar alguma cor dessa aqui, fica faltando um pouquinho aqui e eu tiver lá no meu estoque, eu cato lá pra completar a peça que eu estiver fazendo aqui, porque afinal de contas, a peça que eu fizer aqui, ela tem o mesmo valor, né? Pra cliente do que qualquer outra peça que eu pego um cone fechado, né? Não faz diferença. Então, o importante é a peça ficar legal, né? Pra oferecer pra minhas clientes depois. Inclusive, eu não tenho aqui nenhum multicolo. Tô tentando não fazer tapete com flores, tá? Mas eu tô tentada fazer. Se por acaso for fazer, eu vou pegar lá do multicolo pra fazer o verdinho, né? Porque verde, eu só tenho esse aqui, ó. É um verde bandeira. Só tem esse daqui. Então, se não ficar muito legal na cor que eu pretendo fazer, eu vou pegar o multicolo lá sim, tá? Então, vamos lá? Fica aí nesse vídeo até o final, pra você não perder nada, não perder a inspiração, não perder as dicas, tá? E você ficando aí, você também me ajuda aqui. Principalmente se você puder assistir aí um anúncio, dois, né? Quantos você conseguir assistir pra me ajudar, tá bom? Então, vamos lá produzir? E aí, pessoal? Voltando com vocês aqui com mais um vídeo de resultado da caixa. hoje eu voltei com um cenário aqui um pouco diferente, que normalmente eu volto com mostrando, né? O material que eu tenho e o material que eu usei. Porém, dessa vez eu esqueci, eu esqueci que eu não tinha gravado o vídeo com essa produção e comecei uma outra produção. Então, eu já mexi na caixa toda, já fiz outras bolinhas, né? E já comecei a produzir. Então, não ia fazer muito sentido eu mostrar, né? A produção que tá ali dentro e o material que sobrou dessa produção de agora. Mas o que der pra falar pra vocês, eu vou falando quando for mostrando as peças, tá bom? Então, eu já vou começar mostrando as peças aqui hoje. Já convido você a não perder o próximo vídeo, tá? Porque, como eu disse, já tem a produção adiantada, né? Então, logo, logo vai vir um próximo vídeo aqui mostrando essa nova produção. E eu tô super animada com essa produção aqui. Tô doida pra mostrar pra vocês o que que vai sobrar de material. Se vai sobrar algum material aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver a primeira peça produzida com as sobrinhas aqui no resultado do material dessa caixa. E a primeira peça foi esse mini tapete. Ele ficou medindo 55 por 43, tá? 55 por 43. Eu tô fazendo as peças de acordo o material, tá? Eu gostaria de fazer um maior. Porém, como o material tava pouco desses aqui que eu tinha, eu resolvi fazer mini mesmo, né? E na hora de vender a gente coloca o preço de acordo aí o tamanho da peça. Esse square aqui, eu já tinha pronto, tá? Eu nem tinha visto ali, eu fui olhar em outra caixa, tinha uns squares pronto e, na verdade, tinha cinco desse aqui, desses azuis. Então, eu usei dois nesse aqui. E esse tom de azul aqui, apesar de ele ser bem parecido, nem sei, de repente até o mesmo lote, né? Eu não lembro. E esse aqui já tinha bem pouquinho e eu usei aqui só mesmo pra fazer essa parte aqui do bico. Aqui eu não lembro, aqui acho que sobrou um restinho desse azul, tá? Do cru, sobrou um pouco. Eu vou mostrar ali nas outras peças. Eu não lembro se foi da mesma bolinha, quantas bolinhas. Aqui foi o mesmo, tá? Esse aqui eu sei que foi o mesmo. Os próximos aqui que eu usei cru, eu não lembro se foi com essa mesma bolinha. Mas, enfim, naquela caixa ali tinha várias bolinhas de cru, azul só tinha uma bolinha, se eu não me engano, foi a que eu usei pra fazer isso daqui. Esse aqui também eu agreguei nessa produção que eu não tinha mostrado pra vocês, né? Esse aqui é um cone da Baby que tinha meio pouquinho dele. Então, resolvi colocar logo aqui nessa produção porque como que já é uma cor lisa, eu não quis colocar outra cor lisa aqui, né? E resolvi colocar esse multicolo aqui de verde. Deixa eu mostrar pra vocês o que sobrou dele aqui. Esse aqui tem só um pouquinho mesmo. E dele que eu tenho essa bolinha aqui que dá pra fazer mais alguma coisa, né? Então, já tá aqui pra usar também aqui como resultado da caixa em alguma próxima produção que eu precisar utilizar. Então, esse aqui é o primeiro tapetinho pra mostrar pra vocês. Ele ficou pesando só 235 gramas. As peças também já estão etiquetadas, tá? Não lembro se no último vídeo já tinha mostrado aí com a etiqueta, mas as minhas etiquetas já chegaram e aqui eu já tô utilizando esse aqui das etiquetas antigas ainda, tá? do outro fornecedor que eu tinha aqui de etiquetas. Esse aqui já tem meu número de telefone. Já estão também todas arrematadas já no jeito já de postar pra venda. Então, vamos ver agora a próxima peça. E olha esse aqui agora bem coloridinho, né? Várias cores aqui. O outro eu não falei mas o outro é no modelo estilo modelo Mari, tá? Assim como esse aqui. A diferença é que eu posicionei diferente esses motivos aqui da parte oval. Naquele lá eu fiz como a Sana faz lá no... Ela mostra no canal dela, né? Ela começa... Ela usa aqui esse... Deixa eu pegar ele aqui. A diferença deles é que aqui nesse lequezinho eu já faço dois motivos, tá vendo? Eu começo a fazer divisão aqui, ó. Esse aqui eu fiz inspirado na Sana o jeito que ela faz lá. Então, nesse leque aqui a partir desse eu consigo dois motivos, ó. Do outro também. Dois motivos e aí uma eu ponho aqui e o outro eu ponho aqui. Aí eu fico aqui com seis motivos na parte oval. Já nesse outro modelinho aqui esse aqui é mais pro jeito que a Josi de Paula ensina mesmo. A diferença também é que eu pego aqui nesse... Acho que ela não faz assim. Não sei. Eu pego aqui no terceiro ponto aqui do leque pra fazer esse outro. Tá vendo? Eu pego um aqui eu pego no terceiro ponto aqui esse no do meio esse aqui no terceiro pontinho de cá e esse aqui no do meio. Aí nesse caso a gente fica com cinco motivos aqui. Tá? Mas é o modelo Mari, tá? Só com alguma adaptação. Esse aqui ficou medindo cinquenta e cinco também por quarenta e dois. Ficou praticamente a mesma medida, né? Aqui eu fui mudando o que deu mais diferença aqui é porque o bico eu fiz praticamente o mesmo bico só que eu mudei a cor aqui nessa última carreira. Tá vendo? Achei que ficou bem legal aqui. A cor não mostra muito legal não. Aqui é um verde bandeira aí tá parecendo quase um verde esmeralda, né? E aqui eu faço sempre assim pegando na alcinha de trás, né? Quem conhece aqui já sabe que eu faço sempre assim. Sempre que eu vou mudar a cor eu pego na alcinha de trás. Eu gosto bastante desse detalhe. Agora pegou bastante a cor aqui. Olha que lindo. Aqui vocês já viram eu fiz a parte ah, outra coisa aqui que eu fiz diferente também. Nessa união aqui, ó eu não sei quem de vocês já fez assim, né? Eu lembro que antes quando eu comecei a fazer esse tipo de crochê assim, tapete tinha muito isso a gente costurava, né? A parte aqui pra fazer a união. Eu resolvi fazer isso aqui. Começou um, né? Resolvi fazer. Ó, tá vendo? Não aparece nada. Eu fiz costurando aqui com a própria linha juntando um barbante no outro. Eu queria ver como que ficava assim. Ele fica bem juntinho, tá vendo? Fica sem aquela ondulação aqui. Porém, quando a gente tá fazendo bastante peças eu acho que fica mais complicado porque demora mais, né? É mais uma coisa pra arrematar então, às vezes não compensa por conta do tempo. Acaba que não dá tanta diferença assim, né? Mas fica mais lisinho. E aqui eu usei o verdinho esse aqui tudo é das bolinhas ali e eu fui fazendo, tá? Esse aqui não tinha pronto não. Tudo etiquetado, tudo arrematado. Então, vamos pra próxima peça? E nesse tapetinho aqui estão minhas cores preferidas. Pena que não mostre aí como elas são aqui, né, gente? É muito difícil mostrar. Esse aqui é o rosa bebê lindíssimo aqui. Aquela cor danone que não aparece no vídeo mas só você pensar na cor... É mais forte que o danone na verdade, né? A cor muito linda. Esse aqui é um da Eco Brasil. O rosa bebê da Eco Brasil. O lilás. O roxinho da Eco Brasil. E aqui o roxo da Fial que aí fica parecendo um cinza. Nossa, fica muito feia a cor aqui. Assim fica melhor mas não fica igual ainda. E aqui um azul marinho. Essa base aqui é do Tapetiane. Eu acho que eu fiz como na videoaula dela porque por conta do material que eu não tinha pra fazer grande mesmo, né? E aí eu fiz esse biquinho aqui como eu já fiz aqui em outros tapetes. Aquele biquinho simples, né? Muito bom, muito prático. E aqui eu fiz a última carreira em pontos baixos aqui pra ele ficar um pouco mais pesadinho. E eu tinha mais do material, né, que dava pra fazer. Então eu fiz nele também. Também já tá com etiqueta. Também tá arrematadinho. Esse aqui ficou medindo 60. Ficou um pouco mais comprido, né? Mas ficou mais estreito. Ficou com 40 centímetros e pesando 250 gramas. Aquele amarelinho, dos squares amarelinhos, ficou pesando 221 gramas. Foi o que ficou mais levinho deles. Então foi esse o resultado da produção, de resultado da caixa. Dessa vez. E não perca a próxima, tá? Que eu tô bem animada com essas produções. Eu creio que o próximo vídeo seja o último aqui dessa etapa, porque já estão acabando ali as minhas sobrinhas e eu pretendo fazer outras produções que eu vou trazer já já pra vocês aqui. Então, não perca. Espero que vocês tenham gostado dessas produções que tem inspirado vocês também a usar aí as sobrinhas de vocês. Me diga qual foi o preferido, qual você gostou mais. Obrigada você que assistiu até aqui. Se você puder assistir um anúnciozinho aí no final pra me ajudar, eu agradeço, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho